A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou aqui porque é que não estamos falando. Não estou falando como evangelistas ou não estão dizendo. Mas ainda, eu練ás o pessoal do meu irmão da Puyo... Seguinte e você perdiu seus amigos. Depois de tudo, eles estão fazendo uma coisa diferente para fazer com você. Eu não estou falando. Não estou falando. Eu estou falando como seus artistas. Seus amigos que estão animando. Ei, eu não estou falando. Eu não estou falando de um homem pobreza, não estou falando. Esse é o nosso homem que é o Pai Tishã, Se euоды virando depois deutlich neste seu ông . Você simplesmente e�оре virando esse povo isso. Mas eu não sei de tudo porque não sei mais. Para eu dizer nada o Dal equipment pourra me colocar agora lá no Canadá, Não sei que Alberto tira. Eu não sei que vou ler como essa tarde. Isso parece que tô Fraktion não sei oATH. Eu não sei, mas não sei quando entrou a filozoso. Al Baby comeceievamente na verdade. Summar vous um exemplo do que faze meu demônio mas l faut? E tribo-po. Me ta e-chê. E tribo-po. Me ta e-chê. Me ta e-chê. Me ta e-chê. Bem-ma. Me ta e-chê. 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 O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ei! O que você tem que fazer? Não, não é? 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 soubesse-me, mas não que você quer que eu tenha dito. Não, não é? Não é? Não é? Não, 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 não. . . . . O que é isso? Sim. Mas as pessoas dizem que a gente vai chegar lá dentro do Владinho quer dizer ''os pedem que eu developmentai'' A gente não precisa de uma expressão ou não escolher Mas as pessoas recebiam ela Como tu faz isso? Você está disposto. Eu disse que estou querendo mais z gehada aqui comigo. Então eu olhe aqui na aula. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Quem isso faz? Por isso? Vamos. Há um monte de terra na escola da escola. E hoje nós teremos o alcalá. — Não há mais de isso. — Se não ficou scoffing a sua cabeça, então eu pegue a sua cabeça. Eu não acredito que isso, mas pode me desistir. Se você perdeu os baratos lá, você não quer dizer que se torne uma esposa por você. — Eu não acabei de perguntar, não é? — Isso. — Eu acabei de declarar. — Eu não acabei de responder. — Você não vai ser tão ruim. — Isso eu quero que você fale. O que você não quer fazer isso? Você pode ter cuidado. Ative-se para que você tenha um estresse. Mas o que você está fazendo? Você está em casa? Você está em casa ou em casa ou em casa? Você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? Você está em casa? Que não tenha. Não se enra no meu fã, não tenha saco. Ou não tenha dada. Sim. Sim, dente-chose. É muito bom, né? Não é? Eu não sou, eu não sou. Não estou com você. Eu não sou. Eu sou. Eu sou eu. Eu sou eu, eu não sou. Eu sou eu. Eu sou. Eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer que eu sou? Eu estou bem! Ei. Ei, mamãe! Eu estou. Eu sou. Eu sou um pouco de amor. Eu sou muito fria. Não, não é? Eu quero que você tenha uma festa. Eu não sei se você quer que eu tenha. Eu sou um pouco. Eu não sei. 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 O que você está aqui? Por que você está aqui? Você está aqui no coração. Porque você está aqui, ele está aqui. Então, olha-me! Eles, eu não estou aqui. Vamos. Você vai? Você vai? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui! Você está na minha mão, mas eu não estou aqui? Digo, ela já é para fora de What's up? Ah? Ela me devia... Ela me devia... Ela me devia... Ah! Ela me devia... Adriana... Então ela vai com você e-cata? Ela me já vai... Ah? Como eu coluço? Seguiu, ela vai ver, é um eu alemão. Não, 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 não. O que você quer dizer? Não manda-se. Não manda-se para você. Não manda-se para mim. Só para você tirar isso. Não manda-se para mim, só para mim. Não manda-se porque eu não afirmo. Mas eu não me engano estou a dar o ponto de deus passando. Eu não tenho que fazer isso mesmo. Não. Eu não tenho que ir agora para você. Des kell? A mãe, né? Certo. Você deve encontrar você. Estou a saudade. Estou a saudade. Estou à minha mãe. Estou a saudade em mãe. Estamos em casa. Estamos em casa. Você está a saudade de mim. Meus que tinha ela. Você não é. Eu não tentei nada. Você não é. Eu não sei. Você disse que é isso. Então, eu sou. Minha mãe. Não é isso com você. Só uma espécie de vocês. Vocês querem dizer... um abenço... um bem-estar com vocês. Vocês estão falando deles, e eu estou com eles que estão lá fora. Eles não parametradam para eles. Eles comem, mas nos gar gusta e nos garotos. Todos eles não estão lá com isso. Nós somos desagirados, mas nos garotos, nos garotos. um eu agora que você gostou dele até chegar à casa ognou não sei que vai a uma memória você já a pra ver você pode não sei é que vocês estão passando a morir tem que você não sabe posso durar? tu não deveria renombrar muito como é que é você vai em acústir? o que é você vai noебrar o time nosso florido? não disimos de novo quando o友 sim, hoje todos vocês dois ficar bem porque eu vou te mostrar mochas vezes têm o teu filbás eu vindo alemã eu vou te dar alguma coisa E o que você fala? Não, não é isso?! Eu estou muito fixado. Eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada para a casa, mas eu não tenho nada. Porque o homem tem nada? O Dr. Wu, que não me é louca que eu tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada! Ei, eu não tenho nada para ir camaradas de casa! Eu não tenho nada. Ei... E aí Mamã, mamã, eu vou te dizer Eu vou te dizer É bem, se é isso aí, eu acho que o piso... Ei... gente olha eu 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 O que eu preciso dizer não, euo, e eu estou aqui para o dia, eu vou ver com a gente, eu vou ver com a gente, eu vou ver com a gente. Eu vou ver se você, eu vou ver a decisão aqui primeiro, eu vou ver com a gente. Eu vou ver com a gente, mas eu vou ver com a gente. com as pessoas que você espere lá, com a contagem que uma criança que está no centro, eu só aguento que você está falando de alguém, mesmo que você fique でu em casa e quatro dias, sem casa, ela é melhor, ela é melhor que você está em casa, desculpa, descendo. Um. um, 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 Por que não há isso? Isso é uma coisa que eu falo. Quem é que eu falo, eu falo. Mas se você falo, não há nada. Não há nada. Não há nada. Mas eu falo, não há nada. É isso. Isso é uma coisa que eu falo. E se você não me preocupa. Você se preocupa. a culpa da sua mulher é só. Não? O que é isso? Ou ele? Ele não esqueceu de me falar. Não sei se que ele responde como você está fazendo isso. Não, não sei se eu não falar com você. Não sei se eu não para você. O que eu queria saber? Não estou dizendo que eu quero saber. Você perguntou sobre a minha vida. Ela me enviaiou. Eu me enviai com a minha vida. Eu não me enviai. Eu me enviai. Eu não me enviai. Eu me enviai. Não estou sendo 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 sendo. Você não me enviai. Eu não me enviai. Não! Vou ser assim. Não, é que no pasado, senti nô. E nô, não se esquece. A minha pessoa, não pensa que se você não quer dizer que não é uma pessoa. É mesmo? Não é? Ontem você? Não há de ser feliz. Não há de ser feliz. Não há de ser feliz. Você vai numéros? Não, não. Você vai numéros? Sim. Você vai numéros ou não vai numéros? Você vai numéros ou não vai numéros? Então, você vai numéros em casa. Você vai numéros pra que você é um problema. Você... Bom, você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Tive a 50 anos atrás, você tem que ver isso. Você tem que fazer isso... Você tem que fazer isso? Você tem que ter uma doutora que você quer fazer isso?